BISOTO GAMES 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 BISOTO 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 GAMES 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 Era óbvio que eles não iam deixar entrar numa sala Lutear sem matar ninguém, né Porra, não tem nenhum Ventiladorzinho Aqui pra pegar, velho Brincadeira, gastei munição Na toa Aqui, ó, aqui tem um ventiladorzinho Ventilador Impressor, pá Pra lutear um pouco, né Aí a gente fala Com o professor robô Supervisora mencionou que outras pessoas chegariam Ela contou a você que precisamos entrar na ala E restrita Presumindo que, de fato, haja uma sessão restrita E não estou confirmando isso Vocês não têm credenciais da Universidade Valtec Supervisora se formou aqui e ela não tem acesso O corpo docente determina quem entra e estar na universidade Não ex-alunos Eu talvez seja o único ser humano conectado a esse lugar que ainda está vivo Minha autoridade não excede a sua Não, de maneira alguma E para a sua informação eu fui a voz contrária à aceleração da sua designação como Supervisora Você não passará por mim Eita Deve ter uma maneira de conseguirmos acesso Há alguma coisa que preciso Uma nova turma de graduação Infelizmente sua Supervisora já passou na avaliação final Mas você poderia realizá-la Você está falando da simulação de refúgio? Isso é ridículo Todos os professores se foram Os refúgios já foram designados Minha programação estabelece que o propósito dessa universidade é gerar formandos Eu pretendo seguir as regras, diferentemente de certas pessoas A simulação será realizada pela equipe de exaladores Mr. Hendy Trata-se de um protocolo experimental Mas eles são mais do que capacitados para a tarefa Tudo bem, vou concluir o seu exame Como funciona esse teste? Vamos ver Você receberá uma situação para resolver na área de simulação de refúgio Os Hends desempenharão o papel dos habitantes Que você deverá supervisionar Tudo bem, vou concluir Por que você precisa de uma turma de graduação? Quero saber Duzir formação de qualidade é a fundação do meu propósito Um propósito que não vem sendo cumprido há muito tempo Nada a vez Fico infeliz nessa situação Até seu refúgio foi dividido em facções Você deve resolver o conflito da maneira que julgar adequado Seu chefe de segurança lhe fornecerá os detalhes Ok Fale com o chefe de segurança Passou por aqui, eu acho Aqui ó Outra coisa, velho Ah, aqui eu cheguei Nada de importante Eu acho Laura Ah, eu acho que você assumiu a supervisão está se metendo em uma grande enrascada uma briga entre os funcionários da engenharia e a equipe médica está prestes a acontecer não sei como responder a isso, voltando para o embate, houve um vazamento do reator Kellerman, o aprendiz do engenheiro-chefe, correu para consertar o coitadinho e recebeu muita radiação isso é horrível, um idiota acaba morto, porque, tá, isso não é o pior de tudo o doutor Loris, chefe da equipe médica, se recusou a enviar ajuda, deixou a área do reator em quarentena para que ninguém morresse tentando entrar o engenheiro-chefe Brass acusou o doutor de assassinato, então dias depois dias depois as pessoas perceberam que uma das assistentes do doutor Stella estava desaparecida o que você acha, encontraram algum corpo? todos pensaram que era uma morte por vingança, olho por ouro não há evidência, nem arma, nenhuma gotinha de sangue, estou perdido preciso que você resolva isso tudo desculpe por não poder ajudar mais agradeço a você, vou descobrir o que há por trás disso isso, isso tá me suando a dor de cabeça uma tarefa grandiosa demais para um supervisor ah, rapaz eu, é bom, saber disso, estarei aqui para se precisar, beleza caraca, eu vou, vou ser o supervisor agora será que é isso? missões para, para se tornar um supervisor fale com o engenheiro-chefe Brass, fale com o doutor Lores onde que eles estão? estão dentro da universidade aonde? para baixo, para cima? lá embaixo e lá vamos nós, descer mais ah, supervisor, eu fico feliz que tenha se envolvido no nosso pequeno mal entendido tenho certeza de que você resolverá a questão rapidamente quero falar sobre o seu conflito com o engenheiro-chefe Brass não tenho nada contra o Brass, ele tem algo contra mim estou fazendo meu trabalho, zelando pela saúde do refúgio e desculpe dizer, mas na minha opinião médica o engenheiro-chefe está sofrendo de paranoia e fixação negativa não podemos deixar isso piorar o que você está sugerindo que façamos? ouvi dizer que você colocou o reator em quarentena o engenheiro morreu algo desagradável, mas não vou me desculpar por isso, tinha que ser feito como médicos, fazemos um juramento de não causar danos mas às vezes precisamos optar em salvar uma ou várias o que você está sugerindo que façamos? simples, você pode me autorizar a colocar o engenheiro-chefe sob supervisão médica uma combinação de narcos e terapia resolverão o reato pode haver algum protesto, mas acho que nossa autoridade combinada reduzirá isso ao mínimo não, isso soa exatamente como uma lavagem cerebral alguns tratamentos podem parecer terríveis no início, mas é bem é, conversar os pacientes e todos os senhores com que devemos nos preocupar mas a decisão é sua, claro, se quiser falar sobre isso novamente tá, eu vou ter que não, não, não deu certo aqui vou falar, deixa eu ver se ela está opcional não, não está opcional, então vou ter que falar mesmo vou ter que fazer o que ele quer hum, gostaria da chave do reator acho que não, não posso realizar esse pedido o reator está em quarentena, a radiação poderia até matar você se preocupa demais, olha, relaxe, sei o que estou fazendo tudo bem, encontrarei outra forma de entrar sou o seu supervisor, exijo que me dê a chave vamos usar a carisma que eu tenho aqui muito bem, contanto que tome todas as preocupações necessárias, aqui me dê a chave do reator examine a área do reator não, 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 não vou usar aqui um negócio para reduzir a radiação vou usar aqui um negócio para reduzir a radiação essa é a Estela, do Dr. Loris' assistente eu passei no reator para ajudar a Keliman mas não há suficiente tempo o reator vai ficar crítico eu estou usando a Keliman com o suficiente a radiação vai nos pegar pelo menos o refúgio estará seguro caramba, eu vou vamos aqui poderia matar eles mas eu quero ser objetivo para lá que eu tenho que ir, então vamos lá e trazendo a minha gameplay Boa a supervisora, essa é fraquinha hein. Tem que ir pra lá, mas entrega o elodisco. Você tinha uma pergunta sobreviver? Você encontrou ela? Encontrou ela, pobrezinha, imagino que ela não tenha sobrevivido, soltou os ouvidos. Então ela não foi assassinada, ela estava tentando salvar o Kalimann. Os dois acabaram salvando todos nós. Essa é uma grande novidade, levaremos isso para Bras e Loras. Talvez a gente consiga terminar com a briga de vez. Runa a eles, vamos dar um fim a essa questão desagradável. De uma vez, Oven. Todos se juntem na área comum. Nós temos um anúncio importante para vocês. O que é isso, Robinson? Eu tenho tabelas para atualizar. Talvez o seu supervisor tenha finalmente decidido jogar esse Thrust assassino na cadeia. Basta! O supervisor descobriu o que aconteceu com a Estella. Esse elodisco prova que ela entrou na área do reator em quarentena por conta própria. Ela e Kalimann salvaram o refúgio. Eles trabalharam juntos, medicina e engenharia. Ah, fomos tolos Bras, brigando como dois velhos enquanto a jovem corria para resolver nossos problemas. Deveria ter sido nós. Eu realmente concordo com você. Então é isso, sem mais discussões, ambos irão trabalhar sob a autoridade do supervisor. Beleza, fizemos as pazes aqui dos robôzinhos. Bom trabalho. Qualquer supervisor se orgulharia de alcançar essa solução. Todos aprendem que precisamos trabalhar juntos. Beleza. Fale com o professor robô. Que tal o professor robô? Aqui é os engenheiros. Vê se tem alguma coisa pra nós robotear aqui. Os engenheiros. Com certeza tem, né? Mas nada de muito bom não. É agora pra onde que eu tenho que ir, cara. Olha como o professor robô. O professor robô era aquele lá do começo. Fale com a vinda vinda daquele lugar. Comenta, né? Comenta, né? Imana. Bem, não é só o professor. Comenta, né. Comenta, né? Comenta, né? A gente, tem alguém que ainda chega a andar. Comenta, né? Comenta. Comenta, né? Comenta, né? Bem, parece que você passou no teste Mal excedendo as baixas expectativas Mas excedendo, provavelmente dizer que eu tinha Fizemos o que você pediu Agora precisamos do acesso à ala restrita Sim, tínhamos um trato de fato Você oficialmente se tornou Se formou na Universidade Valtec E possui acesso a todas as áreas Olha como é fácil se formar na Universidade Valtec Resolveu um probleminha e já era No espaço de simulação do refúgio Tem uma área de manutenção Ela esconde uma sala secundária Que acredito ter o que você procura Foi quase bom ver você novamente Professor Robon? Sim, supervisora De fato foi Parabéns por um dos seus habitantes Passar no programa Você deve estar orgulhosa Na verdade, estou Pena que eu não Pena não ter minha velha toga e capela Para te emprestar Espero que Que o que vamos encontrar na ala restrita Não deu tempo de terminar dele Vambora Examine a ala restrita Ficar dentro mesmo O que é isso? Tá, não tem nada pra lutear aqui PC Palatia não Não é palatia pra Ela restrita, é pra baixo que a gente tem que ir Deve ser pra cá mesmo É Aí, ó Examine a ala restrita Opa, tá liberado Opa, tá liberado Tá, não é por aqui, é por lá mesmo Aqui Ah, já sei o que é o VT Só pode ser, né Beleza Bem-vindos estimados membros do congresso e das forças armadas Para uma apresentação muito especial Qualtech Nossa apresentação Ouro, este metal rarefeito Foi a essência do comércio Foi a essência do comércio Desde os primórdios E no caso de uma guerra nuclear Esse recurso precioso Será novamente Incalculável Para reconstruir o futuro econômico da América Ah, bacana Ah, bacana Ah, bacana Agora vai falar sobre o ouro É por isso que Valtech foi requisitada a construir um refúgio diferente e bastante real Batizado com o número atômico do metal que irá proteger o refúgio 79 será o novo lar de todas as reservas de ouro da América Refúgio 79 O Fort Knox será secretamente aposentado e esvaziado Suas barras de ouro serão transportadas ao novo refúgio onde serão protegidas pela segurança automatizada de ponta da Valtech Reconhecimento biométrico para verificar pessoas autorizadas Campo de grade de lasers sofisticados para afastar intrusos E no caso improvável de uma invasão há sistemas de torretas defensivas de nível militar Construídas em parceria com nossos amigos da Robico Tudo isso aliado às paredes de contenção com revestimento de chumbo registradas da Valtech Com construção hermeticamente fechada Geradores de fusão e unidades de fabricação automáticas Refúgio 79 Um futuro dourado para a América que todos conhecemos e amamos Uma realização da Valtech Mapa atualizado Caverna Misteriosa Já vemos onde é essa caverna Finalmente o rumor confundo de verdade Tem um tesouro naquele refúgio e todas as reservas de ouro da América É bastante segurança para tentar passar O que há de tão importante em ouro? Não muito hoje em dia Mas esse é o ponto Ignorando o destino de acumular riquezas O que poderíamos fazer com um refúgio cheio de metais preciosos? Se todos soubessem que nós o temos Poderíamos construir uma base para recomeçar o comércio Estabelecer nossa própria moeda Boa Exato Exato Seria o fim das negociações irregulares e escambo Não seria De uma hora para a outra Mas um dia poderíamos chegar A criar uma nova economia Direitos, depósitos, impostos, leis Um governo Mas antes temos que entrar Soa como se você quisesse criar um império com base no ouro A Valtech deve ter planejado tudo isso Eles ainda estão cuidando da gente Um domínio para esse ouro Ou o seu plano de pé Tá Tá, vamos entrar Não vamos conseguir sem ajuda Precisamos de apoio E acima de tudo Precisamos que as pessoas acreditem Que vejam o ouro como o futuro Felizmente acaba de fazer contato com dois grandes grupos de pessoas Que parecem ter seus próprios talentos Os colonos da fundação Sabem como construir coisas Talvez também saibam como desmontar Porra, se você pretende invadir um lugar Por que não pedir Para alguns invasores Não precisamos de nenhum deles Deveríamos manter isso dentro do Do 76 E agora? Peço para os invasores Para os invasores ou para os colonos Não precisamos de nenhum deles Não precisamos de nenhum deles Devíamos manter isso dentro do 76 Os Apalachias não são só nossos Precisamos de pessoas com talentos Não abordados dos manuais de treinamento da Valtech Escute e fale com ambos Veja se podem nos ajudar Podemos nos planejar melhor Sabendo quais são as nossas opções Fale com o Meg sobre o Refúgio 79 E com o Page Fazer uma viagemzinha rápida lá para a fundação Para falar com o Page Page é dos colonos E A Meg é dos invasores dos Raiders Eu fiquei sabendo que eu vou ter que escolher Meio que para que lado que eu quero Que a história vá Se mais para o lado dos colonos Ou dos invasores Vamos ver Não sei ainda Tem que jogar mais para ver O que eu vou decidir Oandan dizem as escolas Onde dizem as escolas e Dudas Nós dizemos É um regime É um regime É um regime O habitante do refúgio 76. Quero falar com você sobre o refúgio 79. Que você quer que a gente construa um refúgio? Isso é um pouco fora dos nossos pedidos habituais de serviço. Entendo, interessante. O cliente era, obviamente, paranoico com segurança. Lasers, torretas, paredes. Tem a ver com aquele tesouro, né? Então, não é balela, no fim das contas. Está nesse refúgio. E você quer que te ajudemos a pegar ele? Não é só pelo tesouro. Queremos estabelecer uma nova moeda. Vocês ficam com uma parte. Só entendo isso. Eu estou no comando. Você tem um grande plano para reativar a base do capital. Todos aqueles outros papos de dinheiro sobre os quais os lobistas do Capitólio ficavam, sei lá, muriando. Tudo bem, tudo ótimo. Minha preocupação é como esse ouro pode nos ajudar aqui e agora. Como pode ajudar as pessoas da fundação. Olha, vamos dizer que você... Que acredite em você... Se eu quisesse esse equipamento, você estoparinha? Você já não tem algo para fazer esse serviço? O que você acha que o ouro poderia fazer pela fundação? Deve ser utilizado para negociar todo tipo de coisas, experimentos, defesas melhores, materiais para construir e expandir. Poderíamos obter uma vantagem real aqui. Não só por hoje, mas pelo futuro. E se eu conseguisse esse equipamento, vocês estopariam? É bem, quer dizer, poderíamos começar a pensar sobre o resto dessa loucura, armadilhas de laser? Como é que vamos lidar com isso? Ah, bem, uma coisa de cada vez. Consegue para a gente uma broca grande o suficiente e poderíamos achar o ponto certo para atingir toda a estrutura e um ponto fraco. Alguma ideia de onde eu posso achar uma broca que funcione? Uma equipe de construção sem seu próprio equipamento? Já estou me arrepiando dessa parceria. É, eu também. Não gosto da realidade? Grande coisa. Vai e nos encontre uma broca para esse seu plano maluco. Os apalaches são a sua zona habitual, não? É, toda essa área, esse território de mineração, tem um monte de empresas de perfuração. Recultação subiu significativamente ali, hein? Missão concluída. Supervisora supervisionada. Muito bom. É, agora começou a missão Segredos Comerciais. Procure nas indústrias Orn-White. Beleza, então eu escolhi vir aqui com os colonos, eles que vão me ajudar. Tá, vamos seguir para... É, aqui então o que eu deveria fazer, então, a escolha. Se eu queria que os colonos me ajudassem ou se eu queria que os raiders me ajudassem, né? Então, tá, escolhi já, não tenho o que fazer, vamos lá. Investigo o QG das indústrias Orn-White e conclua a Modern Hall. Agora fale com o Meg sobre o Refúgio 79, virou uma miscelânea. Será que eu posso falar com ela também para ela ajudar? Acho que eu vou fazer primeiro os seguidos comerciais aqui. Pessoal, vai ficar para a próxima gameplay, obrigado aí pela presença de todos. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa aquele like. Não esquece de deixar o like e se ativar o sininho, clica lá em todos, tá? Faz esse favorzão aí, que se você não clicar em todos, não recebe a notificação dos novos vídeos. Pessoal, vou indo nessa. Obrigado aí pela presença, coloca aí nos comentários o que acharam dessa missãozinha aí, como tá desenrolando a história de Fallout. Fui! Fui!